E olha aí pessoal, não falei pra vocês? Olha que bacana né? E os carros estão chegando Vou dar uma rodada aqui rápido pra vocês, pra vocês verem alguns carros de hoje Mais tarde eu mando os outros carros, vamos lá, vou virar aqui, pera aí Olha lá, ó meu amigo cowboy lá, toca o berrante aí cowboy É isso aí, cowboy, com o seu carmanguinha, é o berrante do asfalto, meu amigo cowboy Olha aí, ó, os carmanguinha, pessoalzinho lá no fundo, se divertindo Aí, carangazitu, olha aí, ó, quem precisar de colocar a placa preta aí, ó Só falar com a gente aí também, ó, tá aqui nossos contatos, beleza? Olha aí que bacana, aí meu GTS, que eu já fiz uma reportagem aí abaixo Só pra vocês darem uma conferida, agora chegou aqui o França França é especialista em carro francês e o filho dele aí, ó Que é o francesinho, também especialista em carro francês Olha lá, o Citroën, os dois Citroën, o Vulcan e o Chantia E aqui é caravão do Pedrão, né? Ah, esse carro é demais, é lindo demais, né? E olha aí que bacana, é isso aí pessoal Mais uma vez, virando aqui, mais uma vez, desejando a todos um ótimo final de semana Um sábado fantástico como o nosso aqui Olha lá, cowboy, cowboy indo embora, olha lá, olha que bacana Desejando a todos aí um ótimo sábado Um excelente domingo, que Deus abençoe a todos nós, amém? Valeu pessoal, mandando um abraço aí pra todo mundo aí que nos segue aí Valeu, Alex, aí Alex do Ito Magazine, parceiro Eu quero ver se você tá curtindo aí, hein Alex? Olha aí, ó, Alex Ito Magazine, um grande parceiro nosso aí Valeu pessoal, forte abraço!